Música Tudo bom galera? Hoje na nossa dica de compras vamos trazer uma Tactical VersiPack Essa aqui a Airsoft Peak me mandou, é na cor verde oliva, mas existem diversos modelos no site, como sempre os links estão no descritivo do vídeo Uma mochilinha robusta, construída com materiais super resistentes, possui infinitos compartimentos, porque é muita coisa mesmo, dá pra guardar um monte de tranqueira aí dentro Ela não é gigantesca, mas ela tem o tamanho ideal pra você carregar as coisas realmente necessárias quando você sai ao campo Eu nem vou falar muito, vou deixar passando as imagens que vocês vão entender bem Música Música Para ilustrar a capacidade de carga dessa mochila, eu enchi ela com algumas coisas minhas Na verdade nem enchi tanto assim, mas eu acredito que deu uma boa noção pra vocês do que é possível carregar nessa mochila Música Eu tava meio sem ideia do que colocar dentro dela pra poder mostrar pra vocês, então eu decidi colocar o meu sandbag dentro dela E eu acredito que isso ilustra bem a capacidade de carga de espaço que ela possui Galera, minhas considerações finais não poderiam ser outras A bag vs pack é muito bacana, muito legal mesmo Tanto que a gente já vai comprar uma outra pra ficar uma pra cada um aqui Muito joia mesmo, vale a pena Se você gostou da nossa dica de compras desta semana e quer comprar uma Não deixe de utilizar os links no descritivo do vídeo pra fazer a sua compra Você ajuda a dar suporte ao nosso canal Gostou do vídeo? Inscreva-se, dê seu joinha e até o próximo vídeo, valeu!